E aí jovens, como os senhores e as senhoras estão, eu espero que bem, olha, olha onde nós estamos hoje amigo, nada mais nada menos do que Horizon From The West. Meu amigo, esse jogo aqui, peraí, deixa eu ajeitar meu fone, agora tá top, amigo, esse jogo aqui, ele simplesmente é o Game of the Year, se God of Ragnarok não fosse lançado esse ano. É simplesmente um dos melhores jogos, não só desse ano, mas que saja feito, com uma das melhores ambientações existentes na história dos videogames. Eu vou aqui ver se eu consigo pegar uma missãozinha bacana aqui, eu tô aqui, deixa eu ver onde eu tô primeiro, eu tô numa floresta aqui, mano. Posto dos Sentinelas, perto do Posto dos Sentinelas, deixa eu ver só, eu acho um combate bolado aqui, mas cara, presta atenção, presta atenção, meu amigo, na ambientação desse, isso aqui, velho. Presta atenção na ambientação desse jogo, eu tô jogando no modo performance, né, no modo performance, 60 quadros, ó, tá rolando um combate ali, mas eu não vou tretar ali não, velho, deixa eu subir. No modo performance, 60 fucking quadros, no poderosíssimo PS5, ok? Mas cara, a ambientação desse jogo é nível, é, Red Dead Redemption 2, tipo assim, tá ligado? Tá ali no mesmo patamar, se não, talvez, um pouquinho acima. Eu não diria que estaria acima, porque é o seguinte, Red Dead é muito fora da curva, né, velho? E assim, o nível de interação que tem na gameplay, deixa o jogo assim, deixa o ambiente fantástico. Não que aqui não tenha, aqui também tem um nível de interação no ambiente muito grande, só que Red Dead tem mais, né? Então assim, eu diria que o Horizon e o Red Dead estão, eles iniciaram uma nova categoria de jogo, tá ligado? Tipo assim, jogos quase perfeitos. Eita, fodeu. Toma. Vai chamar a galera, vai chamar a galera. Opa, toma mais um. Já era, amigo. Aí, por falar nisso aqui, eu tô fazendo um combate aqui, tem muita gente que fala que o combate do jogo é fraco. Cara, eu não sei se quem fala isso jogou o primeiro jogo. O combate do primeiro jogo, em si, é sim fraco. O desse aqui, melhorou em todos, completamente todos os aspectos, cara. Você agora, você pode analisar as máquinas, como eu tô fazendo aqui. Encontrar o ponto fraco das máquinas, pra você ter um ataque mais eficaz. E, além disso, você pode atacar pontos específicos das máquinas, se você quiser recursos específicos. Coisas que não tinham no primeiro jogo. Outra coisa também é que você pode, além disso, usar o elemento que a máquina é mais fraca contra ela. Pra você ter um ataque mais eficaz. Como exemplo aqui, ó. Vulnerável à eletricidade. Deixa eu ver o que eu tenho de eletricidade aqui. E também, né, a roda de armas agora ficou melhor, porque você tem uma opção maior de tipos de munição e tipos de armamento também. Vai deitar, vai deitar. Deitou. Opa. Tá uma máquina alfa aqui, fodeu. Rabote alfa. Ah, e tem essas máquinas alfa, são tipo uns nemesis, tá ligado? De outras máquinas. São máquinas muito mais fortes que as máquinas normais. Se ela vier aqui, eu tô pego, bem mesmo. Falou. Ver se eu consigo destruir aquela ali, antes de eu meter o pé. Ah, e outra coisa também é que tem, né, o nosso queridíssimo, lindíssimo e maravilhoso Dual Sense. Que nesse jogo aqui é uma covardia de tão foda, Tom. Nossa, quase que ela me pegou. Mais um, mais um, mais um. Exploda, exploda imediatamente. Tem duas, tem dois rebotes, fodeu. Um deles é alfa. Ah, e você não tem só, dessa vez, você não tem só arco e flecha e essas coisas. Você tem lanças explosivas, como aqui, nesse momento. Você tem um ataque com o corpo a corpo. Sai, sai, sai. Que esse aqui... Nossa, tomei uma porrada. Sai, sai, sai. Levanta, Eloy. Falou, otários. Já era a máquina. Deixa eu sair daqui que tá meio perigoso. O combate aqui tá muito, muito tenso mesmo. O combate ficou mais emocionante, né. Nossa, eu tô sem munição, fodeu. Deixa eu fazer uma munição aqui rapidão. Sobe aí, Eloy, sobe aí. Boa, garoto. Sai. No primeiro, você não tinha combate com tantas máquinas, igual você tem aqui. Ao mesmo tempo, tá ligado? Se eu quiser também, eu não preciso nem usar. Nossa. Fudeu, fudeu, fudeu. Sai, Lói, fudeu. Caralho, as máquinas estão muito ao perigo. Tome. Explode imediatamente. Nossa, tem uma máquina ali que tá... Nossa, você passou na frente na hora do hit. Eu tenho que destruir pelo menos uma, né. Cadê, 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 cadê? Boa. Pega outra, pega outra. Você acha que vai escapar, então? Então tome. Exploda a máquina. O combate aqui ficou frenético do nada. Nossa, pra mim que não tem só uma máquina, tem mais. Eu tenho outra munição aqui, tem. Sem contar que essas flechas, velho. Essas flechas, não. Essas lanças são muito OP, né, velho? Deixa eu analisar a máquina pra ver. Ela tem... Ela tem baixa resistência à eletricidade. Então o que que eu vou fazer? Vou usar minhas flechas elétricas nela. E, geralmente as máquinas Alpha, elas têm uma particularidade que elas têm habilidades diferentes das outras máquinas comuns. Bora, bora. Tá fugindo, bora. É tipo assim, você tem que atirar com um elemento nela até sobrecarregar. Sobrecarregou, você pode atacar com outro tipo de elemento. Deixa eu fazer... Ih, acabou minhas... Minhas lanças explosivas. Deixa eu botar fogo nela, então. Deixa eu ver se eu tenho aqui flechas. Eu precisava da flecha do meu arco... Eu tenho um arco mais OP aqui, que ele dá muito mais dano. Só que eu tô sem flechas dele. Eita, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Corre, Eloy. Fudeu, 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 porque eu tô sozinho. Essa máquina aqui tá zerada ainda. Tá vendo que ela é uma máquina Alpha. Esse poder que ela usa aí, as outras máquinas não têm. Tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho flecha. Eu tenho um lance aqui ainda, toma. Nossa! O combate contra as máquinas Alpha é muito foda. Nossa, sai, 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 sai. Falou, otário. Deixa eu explodir pra ele, que pega nela. Tenho flecha de gelo. Eu tenho flecha... Elétrica. Eu tenho flecha... Venenosa. Eu tenho vários tipos de flecha nesse jogo. Diferente do primeiro. No primeiro você não tinha tantas opções assim. E ainda eu tenho o combate por facor, porque é... Muito, mas muito roubado. Lembrando que as máquinas Alpha também... Eita, acabou a munição. Elas têm muito mais resistência que as máquinas comuns. Eita, porra. Vou morrer aqui pra máquina. Fudeu, fudeu, fudeu. Caraca, o combate tá frenético, maluco. Tome. O que que eu tenho de explosivo aqui? Segura aí, então. Deixa eu fazer mais flecha aqui. Esse arco meu já tá mais opado, né? A probabilidade dele dar mais dano é maior. Tome. Mais um. Tome. Já era. Cadê? Tinha mais uma. Olha lá, lá. Sai, 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 sai. Mete a cara aí, máquina. Eu vou escolher aqui primeiro. Pegar um loot. Vai, 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 Eloy. Confio em você. A outra máquina tá aqui ainda. Vai dar quase pro saco, Tome. Se você acertar em determinados pontos fracos, né? Você com certeza vai dar mais dano na máquina. Ver se eu tenho flecha. Cara, acabou todas as minhas... Minhas lanças. Sai, sai, sai. Tome. Ih, já era. Eu vou só acertar o ponto fraco dela agora. Ah, eu também posso parar o tempo, né, meu amigo? Ver se eu consigo acertar o ponto fraco dela melhor. Ou então eu posso ir no... Direto pro combate. Coupar corpo. Ih, já era. Tá pegando fogo, bicho. Tome. Mais um aqui, ó. Falou, otária. Mais um, mais um. Ih, já era. Agora, ó. Quando ela tá assim, eu posso dar um critical hit. Tome. Já era. Bom, garoto. Começou até a chover. Caralho, que combate, amigo. Pô, o quê? 20 minutos de combate? Não. Calma aí, pô. Fala sério, velho. Caraca, 10 minutos de um combate extremamente intenso. Eu vou fazer o quê? Eu vou meter o pé voando agora. Falou. Falou, meu parceiro. Deixa eu ver se eu acho alguma outra área bacana pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ir lá na praia, porque tá chovendo aqui, né, velho? Ah, outra coisa, né, que nesse jogo tem, que não tem nos outros, montaria os voadores, né? Mais especificamente, é pterodáticos voadores, né? Digamos assim. Mas, cara, esse jogo aqui, tipo assim, quem fala que, sei lá, Ah, não é o jogo do ano, não. Não tem potencial pra ser o jogo do ano, não, cara. Desculpa, mas você não jogou o mesmo jogo que eu estou jogando. Não é possível, velho. O jogo não só tem potencial pra ser um dos melhores do ano, como um dos melhores, já, quiçá, já feitos. Você tem tudo aqui. Todos os aspectos que você precisa pra ter um jogo AAA de respeito. Que é uma boa narrativa, uma boa história, boas cutscenes, tá ligado? Uma protagonista excelente, que tem personalidade. Então, assim, cara, muita gente, né? E assim, ontem eu falei sobre o Horizon no Twitter, ontem dia 6, domingo. E aí sempre vem uma galera falando de Elden Ring pro meu lado. Ah, Elden Ring isso, aquilo, cara. São jogos muito diferentes. E assim, não tem como você comparar o capricho desse jogo aqui com o Elden Ring, me desculpa, cara. Se você jogou esse game aqui, você sabe do que eu estou falando. Quem jogou sabe, sabe. O jogo pegou todos os aspectos do primeiro, do Horizon Zero Dawn. Todos os aspectos, todos. E melhorou todos. Todos os aspectos, todos. Melhorou todos. Cutscenes, combate, exploração, gameplay, tudo. Então, assim, cara, beleza. Elden Ring tem suas qualidades? É claro que tem. Todo mundo, tem uma galera aí, uma seita que gosta muito de Souls-like. Pra essa galera, beleza. Mas não dá pra negar que... Ele tá a um nível acima do Elden Ring. Cara, é apenas a realidade. Sabe por que esse jogo não vai ganhar o jogo do ano? Porque daqui dois dias tem God of War Ragnarok. Que aí é um nível muito mais acima. Tá ligado? Ele consegue ter um nível ainda mais acima do que do Horizon. Incrivelmente. Ele vai ter, na verdade, né. Todo mundo que tá fazendo review tá dando 10 pro jogo, né. Então, assim, esse game aqui só não vai ser o game do ano por causa do God of War Ragnarok. Essa é a verdade. Então, senhoras e senhores. Quem não jogou e tem PS4, eu acho que saiu do PS4 também, e tem o console, cara, compra e joga. E aí você vai entender realmente do que eu tô falando. Porque isso aqui é uma obra-prima do carai. Tá ligado? Quem jogou sabe do que eu tô falando. E se você não jogou ainda, jogue. Porque você não vai se arrepender, ok? Então é isso aí, senhores. Fico aí com esse pequeno gameplay. Essa linda vista maravilhosa com o pôr do sol. Olha que bonito. Deus do céu, esse jogo é fantástico. Por favor, joguem Horizon 4BDOS. E aí depois você vai lá no Twitter. Fala pra mim, realmente, Paulo, o jogo é foda. Você pode ir lá. Pode ir lá na MDM, eu não vou expor você, não. Você pode ir lá na MDM e falar, realmente, Paulo, o jogo é foda. Pode ir lá. Falou? Quando depois você terminar de jogar aqui. Então é isso, senhores. Eu vou nessa. Jogue esse jogo. E daqui a dois dias tem God of War Ragnarok, então... E esse fim de ano tá foda. Na moral. Eu vou nessa. Aquele abraço, senhores. Fui. E esse fim de ano tá foda.